Jornal da Manhã. Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos, ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nadja do Couto Padre. Alô, amigo ouvinte, está entrando no ar mais uma edição do seu programa de informação, cultura e prestação de serviços novos rumos. O nosso programa, como sempre, traz um convidado especial e um especialista no assunto. É o que temos hoje aqui no Novos Rumos para tratar de questões instigantes. Ao longo do tempo, o homem desenvolveu um instrumental para investigar o mundo físico, sem cogitar do terreno religioso. Até porque a história não esquece o que aconteceu com Giordano Bruno, queimado em 1600, e com Galileu Galilei, que cumpriu pena de prisão perpétua até desencarnar em 1642. E isto porque eles receberam castigos tão terríveis, simplesmente porque declararam que a Terra não poderia ser o centro do universo, pois circulava em torno do Sol. Esse afastamento do julgo religioso criou condições para que os cientistas desenvolvessem um poderoso instrumental, poderosas ferramentas de análise do mundo físico. Isaac Newton formulou a teoria conhecida como mecânica clássica, com a qual alcançou-se alto nível de precisão. Mas, a partir de 1900, esse edifício da mecânica newtoniana ruiu fragorosamente diante de fenômenos físicos incompreensíveis, porque as teorias vigentes não davam conta deles. A solução foi construir duas teorias, que modificaram completamente o modo de observar a realidade física, a mecânica quântica e a relatividade geral, que explicaram muitas coisas, mas ainda há muitas outras a explicar. Hoje, a maioria de nossos cientistas ainda não percebeu, ou ainda não quer confirmar, que essas teorias trazem a reunificação de ciência, filosofia e religião, exatamente como nos diz a nossa doutrina espírita através do trabalho de nosso amado codificador Allan Kardec, sob inspiração de espíritos superiores. A física quântica explica Deus, explica o espírito, explica o pensamento. Para conversar conosco sobre estas e outras questões instigantes, está aqui conosco um convidado especial, especialista no assunto. Moacir Costa de Araújo Lima, físico, professor universitário na Pontifícia Universidade Católica de Rio Grande do Sul, um escritor premiado em várias feiras do livro, com livros, inclusive alguns, já vertidos para o espanhol. A Era do Espírito, afinal, quem somos? E quântica, espiritualidade e sucesso já estão vertidos para o espanhol. Comunicação eficaz, família, desafios e realizações, que é o último trabalho do nosso querido amigo, e para psicologia, da magia, a ciência. Professor Moacir Costa de Araújo Lima, muito obrigada por estar aqui participando conosco do Novos Rumos pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Muito obrigada. Eu fico muito contente, principalmente, quando nós falamos em emissora da fraternidade, porque quando comecei as minhas palestras no ambiente espiritualista, em sentido mais amplo, e depois identificado com o movimento espírita, por esses acasos, que nós chamamos acaso, mas não são, a minha primeira palestra foi exatamente sobre a fraternidade universal, e exatamente disso que o homem está necessitando, para entender que o seu semelhante é o seu irmão, e não o seu inimigo. Isto, exatamente. Então, pelas ondas fraternas da rádio, nós estamos conversando, amigo ouvinte, com você hoje, sem a possibilidade de você participar, lamentavelmente, aqui conosco, para interagir com o nosso convidado, porque o nosso programa está sendo gravado. O nosso Moacir é do Rio Grande do Sul, está passando aqui pelo Rio de Janeiro, numa série de conferências, de palestras, e nós aproveitamos o nosso amigo para vir aqui participar conosco do Novos Rumos. Moacir, professor Moacir, o que a física quântica, afinal, trouxe de diferente? É muito interessante que se faça essa análise, porque quando as palavras entram na moda, elas passam a ser utilizadas até em demasia, e então se desatribuem algumas características que elas nem sequer têm. Aconteceu, por ocasião do evento da cibernética, com palavras do tipo feedback, que depois eram usadas a qualquer momento, porque eram palavras bonitas. Hoje se fala muito em física quântica, como novo paradigma da ciência, e há até cursos de física quântica, que lamentavelmente dão algumas interpretações cientificamente não autorizadas, e por pessoas que não têm a formação em física. Eu, por exemplo, tenho dois filhos, e durante a sua infância eu já aprendi a colocar um termômetro num deles, a verificar a temperatura, dar algum xaropinho, um chá, o que não me autoriza a dar um curso de pediatria. Então, um curso de física quântica tem que ser dado por quem tem conhecimento de física quântica, principalmente porque hoje na ciência é muito importante esse cálculo de extrapolação. Nós estamos verificando como quem verifica uma sequência numérica. Se uma sequência numérica se apresenta, primeiro com o número dois, depois o quatro, depois o seis, depois o oito, eu posso prever com uma boa possibilidade que o próximo da sequência seja o dez. Mas eu tenho que conhecer o estudo das séries para poder fazer esse tipo de previsão. Então, hoje, mais importante do que aquilo que a ciência já confirmou oficialmente, é essa abertura que ela tem dado quando se entra no terreno da interpretação, quando se pergunta por que determinados fenômenos físicos ocorrem, por que a mente humana é capaz de influenciar nesse universo, nós nos perguntamos que tipo de universo nos está sendo desvendado? Em que tipo de universo nós estamos vivendo? E podemos dizer, para começar, que está muito longe de ser aquele universo em que o primado da matéria era a lei vigente, em que a matéria explicava a si mesma e nós não tínhamos nenhuma possibilidade de intervenção. O Moacê, existe lá aquele experimento que está sendo, pelo menos foi proposto como sendo um experimento para reproduzir o Big Bang, não é isso? O CERN, não é isso? Certo. O Centro de Estudos de Energia Nuclear, não é isso? Sim, o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares. Europeu de Pesquisas Nucleares, lá entre a França e a Suíça. Aquilo é um exemplo, poderia ser um exemplo disso que você acabou de nos dizer? Quer dizer, existe uma expectativa de haver uma probabilidade de aquilo dar certo mesmo? Ou isso é só uma postura do cientista em qualquer circunstância, qualquer que seja a sua linha de trabalho? É, a postura do cientista é estar aberto ao novo. Isso deveria acontecer. Lamentavelmente, nem sempre acontece. Há alguns que se consideram donos da verdade e não querem perder essa condição de proprietários, logo, não querem que sobre a sua verdade possa ocorrer qualquer tipo de modificação. Mas o muito importante, para nós verificarmos, é que a ciência deixou aquele aspecto materialista, de só investigar as coisas materiais e, a partir da investigação de coisas palpáveis, materiais, tirar as suas conclusões. A teoria das supercordas, por exemplo, que é uma das teorias a ser testada nesse experimento, ela nos afirma que o universo todo é feito de energia, de pequenos filetes de energia, que é o vibrar, produzem a matéria e todas as suas características. Então, o universo seria filho da energia, seria consequência da vibração. Mas o mais interessante é que essas teorias não resultam do experimentalismo, elas resultam de modelos matemáticos. Susskind, que pela primeira vez postulou a teoria das supercordas, estava fazendo a leitura das equações de Euler, que então já tinham mais de 50 anos, e interpretando matematicamente essas equações, sem qualquer equipamento de laboratório, ele disse, mas estas equações estão descrevendo algo que não tem massa, mas vibra. E estando certas as equações, vejam, e a matemática é a criação da mente humana, genialmente o homem está cocriando o universo. Então, estas equações descrevem algo que vibra, mas não tem massa. E chamou esse algo de supercordas. Na primeira ocasião... Para o nosso ouvinte, desculpe interromper, mas para o nosso ouvinte ir nos acompanhando, então esta teoria das supercordas, ou de supercordas, são como filetes energéticos que seriam os elementos constitutivos do universo, é isso? Exatamente. E o interessante é que isso não é descoberto em nenhuma análise de microscópio, de partículas materiais, nada disso. Os físicos analisam equações matemáticas e acreditam nas equações. Eles têm fé. Sem fé não se consegue nada. Quando Dirac previu a antimatéria, foi através de uma equação. Os seus contemporâneos não aceitaram, criticaram de todas as formas aquela teoria, disseram que a ideia da antimatéria era uma ideia absurda, mas em 1948, numa experiência de câmara de partículas, uma partícula invisível deixa um rastro muito estranho, que só poderia ser, de acordo com as características da trajetória, o que nós hoje chamamos anti-eletron. Estava confirmada a teoria do execrado Dirac. Então, os físicos partem de modelos matemáticos e as supercordas foram deduzidas a partir desse modelo. E como é que elas se explicam? Se diz que são pequeníssimos filetes de energia, na falta de um vocábulo mais adequado, que ao vibrar, dão origem à matéria. Na verdade, não vemos absolutamente isso. É absolutamente impossível de ser captado pelo instrumental óptico humano. Sim. Não é isso? Mas os instrumentos captam e os cálculos matemáticos indicam. Perfeito. É uma teoria chamada abdutiva. Pela equação matemática se postula. Essa equação está descrevendo que devem existir supercordas. Muito bem. Aí nós passamos a analisar tudo aquilo que nós conseguimos perceber no universo, postulando a existência das supercordas. E se as supercordas existirem, deve acontecer o fato A, deve acontecer o fato B, deve acontecer o fato C. E algo que é até raro em ciência. Até hoje, nenhuma previsão feita a partir do postulado da existência das supercordas foi desmentida. Foi desmentida. Foi desmentida. Quer dizer, porque esse é mesmo o método científico. É o método científico. Você levanta a hipótese e depois passa a sua, digamos, testagem ou aplicação. A ver como funciona o universo sob essa hipótese. Essa hipótese. E ela funciona perfeitamente. Ela funciona. Será que vai funcionar o CERN? Bem, e o interessante é que esses filetes de energia, ao vibrar, produzem a matéria. Então, a matéria perdeu a sua substancialidade. No século passado, na década de 80, os físicos procuravam cada vez mais partículas, encontravam partículas cada vez mais estranhas, mas não conseguiam explicar a organização do universo. Aí pensaram a falar abertamente em campos, em níveis de realidade invisíveis, invisíveis, onde ocorreriam os processos cujos desdobramentos criam o que nós chamamos realidade. E o que é muito interessante, jamais se colocou uma supercorda num tubo de ensaio. Ela jamais será vista, ela jamais será fotografada. Então, quando um cético... Ela é um construto da razão, não é isso? Perfeitamente. Então, quando um cético se recusa a aceitar, pelas consequências, pela vivência, a verdade do espírito, e quando nos dizem, então coloca um espírito aqui no tubo de ensaio, nós concordamos, nós não vamos colocar um, nós vamos colocar dez espíritos no tubo de ensaio, a partir do momento em que ele colocar uma supercorda no tubo ao lado. É perfeito. É o grande desafio, não é isso? Exato. Então, o CERN vai dar certo? Porque já foi programado lá o momento do experimento propriamente feito, depois voltou um pouquinho... Eu acredito que sim. As pessoas catastrofistas, quando o homem, com o seu gênio inventivo, descobre coisas novas, dentro daquela ideia de um Deus antigo, ciumento e vingativo, que nós já superamos há muito tempo, costumam dizer que o homem está brincando de Deus, e parece que Deus ficaria brabo com isso. Não. Além de ser inteligência suprema, causa primeira de todas as causas, Deus é pai e é amor. E qual é o pai que não fica contente quando o filho quer imitá-lo? Claro. E principalmente quando o imita no lado criativo, no lado bom. Então, este super-reator, através da colisão de prótons, em altíssima velocidade, em sentidos contrários, ele quer recriar as condições que existiam nos primeiros milésimos de segundo, digamos assim, da criação do universo. Porque certas partículas, como os quarks, que são formadores das outras partículas atômicas, só existiriam naquelas condições. Então, está se tentando recriar aquela condição. Aquelas condições, aquele ambiente, para que isso acontecesse novamente, ou aconteça. E o que é muito importante, e não é divulgado em geral, é o seguinte, eles também querem descobrir ali a possibilidade de outras dimensões. Eles querem flagrar a fuga do gravon para uma outra dimensão. O que é o gravon? O gravon é uma partícula teórica que seria responsável pela força da gravidade. Nós temos quatro tipos de forças em física. Só um instantinho, Moacir. Antes de você falar dessas quatro forças em física, vamos só para o nosso ouvinte nos acompanhar melhor, para ele saber o que são prótons, nêutrons, porque que eles vão colidir, eles vão brigar, eles vão ser jogados uns contra outros, naquela parede enorme lá do CERN. É como se fossem... Amigo ouvinte, é assim. Veja se confere, hein, Moacir. E aí, professor Moacir, nós não vemos nada, nunca ninguém viu um átomo, nunca ninguém cheirou, pegou um átomo, nem fotografou um átomo. Porém, ninguém duvida da sua existência, não é isso? Nagasaki está aí, lamentavelmente, mas também está a medicina nuclear e tudo mais. Então, amigo ouvinte, esse experimento é como se houvessem. Vê se confere na grosseria da minha tentativa, professor Moacir. Seriam como se nós tivéssemos bolinhas transparentes para tornarmos mais fácil para o nosso ouvinte. Então, estas bolinhas transparentes, minúsculas, minúsculas, vão ser jogadas umas contra outras, em altíssima velocidade, para ver se, quando elas se chocam umas contra as outras, acontece aí um fenômeno de outras surgirem. Perfeito. Na teoria atômica, e os átomos, com a nossa evolução, já podem ser captados, não é o caso das supercordas, por exemplo. Então, os átomos têm uma parte central, chamado núcleo, onde está guardada uma grande quantidade de energia. Como se fosse uma bolinha de tênis. Exatamente. Vamos aumentar a escala. Uma bolinha de tênis com várias bolinhas menores dentro dela. Seria o núcleo do átomo, formado por prótons, que têm carga positiva, e nêutrons, que não têm carga. Isso. E na periferia, em torno deles, assim como a Terra gira em torno do Sol, só que em umas distâncias proporcionalmente bem maiores, estão os elétrons, já invisíveis, e com característica... Que são nervosos, né? Os elétrons são nervosos, não é isso? Saltando de nível lá toda hora. Pra baixo e pra cima, né? E com carga elétrica negativa. Por isso, atraídos pelo núcleo, que tem carga elétrica positiva. Os prótons são responsáveis, junto com os nêutrons, pela massa atômica. O elétron tem uma massa que se despreza. Então, nessa experiência, os prótons que são positivos... Pra ver que é por isso que ele fica nervoso. Por isso. Porque ele é desprezado. Está sendo desprezado. É. Alguns dizem que a massa do elétron é desprezível, era melhor dizer desprezável. É, pois é. Mas, de qualquer forma... Então, os prótons serão colocados em aceleradores de partículas. Campos eletromagnéticos vão fazê-los girar a velocidades próximas à velocidade da luz em sentidos contrários. Mas, como os prótons têm carga positiva, eles se repelem. Então, eles não colidiriam, naturalmente. Então, é um campo magnético muito forte pra obrigar os prótons... Galos a se encontrar. A não se afastarem a se encontrar. Isso é uma colisão frontal, liberando uma energia fantástica... Capaz de reviver aquela situação logo posterior ao Big Bang. É uma espécie de recriação da origem do universo. Mas, nessa experiência, existe um detalhe muito interessante que nós falávamos nas forças da física. Existe a força eletromagnética, que é a da corrente elétrica, dos ímãs. A força nuclear forte, que mantém o núcleo coeso. A chamada força nuclear fraca e a força da gravidade. Se fosse uma família, hein, o Moacir, aí haveria um pai que é forte... Isto. É isso? Vamos aí, traduzindo pro nosso ouvinte, ir nos acompanhando. E nessa família, há um rebento muito fraquinho. É coitadinho. Que é a força da gravidade. Nós temos a impressão que não, porque a gravidade é aquela força que nos mantém presos na superfície da Terra. Então, quando nós levantamos um peso do chão, nós temos a impressão que a gravidade é muito forte. Muito forte. Mas comparada com as outras, não é. Veja, se eu tiver aqui na minha mesa alguns clipes e aproximar deles um ímã, a Terra, com toda a sua massa, com toda a sua gravidade, está puxando os clipes pra baixo. E o ímã ganha dela. E nós, com a nossa força muscular, também podemos ganhar dela. Então, os físicos se perguntam, mas por que a gravidade é tão fraca? Esse aqui é o Gravon. A teoria mais fascinante é que a gravidade seria algo inerente, algo que surge junto com essas partículas teóricas chamadas Gravons. E por que a gravidade é fraca? Porque talvez, ao contrário do que acontece com as outras forças, os Gravons estejam fugindo para uma outra dimensão. Os Gravons estejam fugindo para um universo paralelo. E uma das experiências que se quer nesse super reator é verificar a fuga do Gravon. Para onde eles fogem? A fuga do Gravon. Não se poderá ver o momento da fuga nem identificar exatamente para onde eles fugiram, mas só poderá ser no universo paralelo. Mas se notará a falta de algum elemento essencial e essa coisa se chamará Gravon. Então, se provará que a gravidade é mais fraca porque ela está vazando. Ah, certo. É como eu ter muito líquido em uma garrafa até uma certa altura que ele tem um certo peso. De repente você chacoalha aquilo ali? Mesmo que eu coloque mais líquido, aquele peso se mantém ou começa a diminuir. É porque é um vazamento que nós não estamos percebendo. Isso acontece com essa energia ou com esta sopa de energias que estão ali colocadas. Então, vamos lá. Moacir, então que influência isso tudo tem no nosso dia a dia? Afinal, nós estamos sob um determinismo, quer dizer, as coisas têm que acontecer assim, como antes da física quântica se pensava, ou é possível que as coisas aconteçam? Sim, este é o detalhe, acredito eu, mais importante da física quântica. Há fora esses problemas todos de aplicações tecnológicas que naturalmente sempre vêm em primeiro lugar, existe a filosofia da ciência. Agora, a ciência nos descreve um outro universo. Que outro universo é esse? Que função nós temos? E em que essa descrição influencia na nossa vida? Pelo modelo tradicional, pelo modelo mecanicista, o universo era feito de enormes vazios, nós todos estávamos isolados uns dos outros e as coisas só funcionavam à força. Uma das grandes conquistas no terreno filosófico, sem dúvida alguma, a maior da física quântica, foi a partir da experiência de 1935, em que os físicos discutiam muito se o elétron era onda ou partícula. Para que os nossos ouvintes entendam de um modo simples, dizer que o elétron é uma onda significa dizer que ele é energia pura, que ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, como agora em vários lugares ao mesmo tempo está chegando a onda da nossa emissora de rádio. E assim está chegando lá traduzida por um médium, que é o aparelho de rádio, traduz uma frequência para outra, uma dimensão para outra, está sendo traduzida a onda... Então, essa é uma boa figura para nós entendermos isso, não é, Mocinho? Perfeitamente. Então, está lá... E tem uma coisa onipresente em toda parte. Pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ao passo que uma partícula, um pedacinho de matéria, como uma bolinha de gude, só pode estar em um lugar a cada momento. Isso na visão clássica. Hoje, isso já está bem alterado, essa lógica tradicional se modificou. Mas era a discussão da época. E eles fizeram uma experiência, porque a física antiga... Em 1935. Em 1935. Assim como as religiões antigas, ela era muito maniqueísta. Verdadeiro ou falso? Matéria ou energia? Partícula ou onda? E assim sucessivamente. E nessa experiência, eles verificaram que, às vezes, o elétron se comportava exatamente como se fosse uma partícula, como se fosse uma bolinha. E se eu jogar uma bolinha contra uma tela em que existem duas passagens, ou ela passa pela passagem número 1, ou pela número 2, ou por nenhuma. Mas outras... Então, eles se comportavam assim. Amigo ouvinte, você visualizou isso? É como se nós tivéssemos uma parede... Exatamente. Com dois buraquinhos... Os buraquinhos... E o elétron, aquele nervosinho... É uma bolinha. Que eu jogo contra a parede. Você joga contra a parede. E aí, o que acontece, amigo ouvinte? Ou vai para um daqueles buraquinhos... Perfeito. Ou para o outro buraquinho número 2, ou então não faz nada. Ou bate na parede e volta. E volta. Não passa para o outro lado. Em algumas experiências, o elétron se comportou exatamente assim. Mas em outras, ele se comportou como se passasse pelos dois ao mesmo tempo. Estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas isso só pode ser coisa de onda. E fazia uma figura de interferência numa tela. E isso também só pode ser coisa de onda. E então, os físicos diziam, mas ele não pode ter os dois comportamentos ao mesmo tempo. Só que esqueceram de contar para ele. E ele tinha os dois comportamentos ao mesmo tempo. Com sequência... Ele estava se vingando dos cientistas que acharam que ele era desprezível. Estão vendo como eu estou criando alguns problemas que vocês não conseguem descobrir? Bom, as aplicações técnicas se seguiram imediatamente, raios laser, etc. Mas, parece mentira... Esses equipamentos que nós temos hoje com... da informática, isso tudo é por causa dessa... Então, amigo ouvinte, nós temos ainda que ser agradecidos ao elétron, não é? Ao elétron. Porque o elétron é que nos permite ter celular, ter iPod, isso tudo. Amigo ouvinte, você está gostando desta família de energias, de elétrons e tal? Nós vamos continuar falando sobre isso, um assunto fascinante, com a facilidade da familiaridade com que o nosso professor Moacir Costa de Araújo Lima, nosso convidado especialíssimo da edição de hoje do Novos Rumos, vai continuar a nos ensinar. Amigo ouvinte, nós voltamos daqui a pouquinho. Fique conosco. Continue participando. Está no ar. Novos Rumos. Voltamos a apresentar... Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Amigo ouvinte, estamos de volta do nosso breve intervalo. O programa Novos Rumos, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da Fraternidade, através de cujas ondas nós estamos hoje conversando com o nosso professor Moacir Costa de Araújo Lima, físico, que está nos dando aqui aulas sobre... já no plural mesmo, hein? Porque são aulas sobre aulas, sobre vários aspectos e desdobramentos da física quântica em nosso dia a dia, na aplicação dessas questões, nos questionamentos filosóficos que são agora revisitados à luz dos postulados da física quântica e muito mais. Amigo ouvinte, vamos continuar com a história do elétron, aquele que foi desprezado pelos cientistas e se vingou. Não é isso? Ele ora ia para um lado, ora ia para o outro, mas depois ele resolveu deixar estupefatos os cientistas. Foi para os dois lados, não é isso? Estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isto. Bom, aí, parece mentira, mas demorou mais de 50 anos para que os físicos tivessem a coragem, porque isso mudaria muita coisa, de se fazer a pergunta que qualquer criança estaria fazendo agora. Muito bem, o elétron às vezes se comporta como onda e às vezes se comporta como partícula. E o que é que faz ele se comportar às vezes de uma maneira e às vezes de outra e chegaram à mais revolucionária conclusão da ciência. É a consciência do observador. E eles usam a palavra consciência no mesmo sentido em que nós usamos a palavra espírito. É a mente, além do cérebro, a consciência do observador influindo sobre as partículas subatômicas. Ora, se minha mente pode influir sobre as partículas subatômicas, se elas se comportam, por assim dizer, de modo a querer atender a minha expectativa, duas coisas se tornam evidentes. A primeira é que o pensamento não é algo que morre no próprio pensador. Não é apenas uma ideia que se não for divulgada ninguém ficou sabendo. O pensamento é uma forma de energia que o espírito produz através do cérebro e que é capaz de modificar inclusive o comportamento de partículas atômicas. e o segundo item que é muito importante a partir daí deixamos ser observadores John Wheeler disse que o termo observadores está muito equivocado era um termo da física antiga que dizia que as leis do universo estavam prontas e porque o homem está fora e nós não tínhamos nenhuma capacidade de intervenção. Mas agora o homem está dentro, não é isso? Perfeito, aquela dicotomia, aquela separação cartesiana caiu. Do século XVII de René Descartes? Exatamente. Então o segundo elemento que aparece aí é que as partículas de certa forma tentam ser agradáveis aos nossos projetos mentais. Então o pensamento é uma energia e como todos nós estamos interconectados essa energia tem influência em todo o universo. Mas se as partículas de uma certa forma tentam seguir a nossa vontade elas têm alguma percepção para isso. E aí para desespero dos materialistas os cientistas criaram a expressão grau de consciência das partículas. Querendo medir exatamente isso. Algumas partículas são mais suscetíveis de captar o que queremos e de nos obedecer. Estas teriam maior grau de consciência. E outras têm muita dificuldade em entender o que queremos. É o aluno mais rebelde. Como a relação professor-aluno. É o aluno mais rebelde e não quer satisfazer a outra consciência e estas têm menor grau de consciência. De consciência. E o que acontece com elas? porque quando as outras que são digamos mais dóceis à nossa vontade então elas de uma certa forma assimilam o que nós estamos projetando propondo pensando desejando Certo. E isso aí é muito interessante porque vai ao encontro daquilo que afirmara Allan Kardec Isto. Do átomo ao arcanjo. E agora estamos vendo que existe no átomo. Isso. E vai também ao encontro dessa hoje uma uma coisa que a medicina também já está comprovando numa área recentemente instituída uns 30 anos da psiconeuroendocrina imunologia de que nós fazemos a nossa doença ou nós fazemos a nossa saúde. Isso tem a ver com essa nossa projeção de vontade para atuar sobre essas esses elementos subatômicos? Tem, tem. Por vários canais hoje isso é demonstrado. O universo é descrito agora como uma imensa rede de informações. A teia da vida do Frigiof Capra. Isso. E o tal da física. E o tal da física que deu origem a toda essa abertura do pensamento filosófico da ciência para a espiritualidade. E só para nós recapitularmos para os nossos ouvintes para irem nos acompanhando antes desde Aristóteles por exemplo era considerado o primeiro motor Deus era o primeiro motor e o mundo era o que era movimentado. No século 17 era considerado uma máquina não é isso? Isso. A ideia do universo máquina. Um relógio. Onde nós éramos máquinas sem consciência portanto descartáveis e sem capacidade de intervenção nem no universo nem sobre nós mesmos. Agora nós estamos no mundo e nós temos possibilidade de interferir nesse mundo inclusive no nosso mundo íntimo principalmente no nosso mundo íntimo se conseguimos interferir em coisas que são aparentemente externas porque na verdade tudo está interligado quanto mais em nosso mundo íntimo e há dois fatores a física quântica hoje descreve o universo como essa rede de informações em que tudo se caracteriza pelo seu padrão vibratório então nós impomos um determinado padrão vibratório a nossas células e esse padrão vibratório pode ser bom ou não com o nosso pensamento com as nossas emoções boas ou mais com o mesmo pensamento que é capaz de alterar o comportamento do elétron com as nossas emoções então vibracionalmente nós impomos um padrão as nossas células e o importante é que tendo conhecimento disso a verdade liberta nós assumamos a posição de maestro o maestro determina a afinação dos instrumentos se eu quero um determinado som uma determinada nota musical de uma corda de um violão por exemplo eu devo tensioná-la mais ou menos assim ocorre com as nossas células se nós estamos vibrando com a alegria com o contentamento com a evolução nós vamos impondo esses padrões vibratórios as nossas células de tal modo que elas são mais capazes de captar emoções de alegria de felicidade de ânimo de progresso do que vibrações negativas mas se nós caminharmos para o perigosíssimo caminho do vitimismo nós estaremos impondo as nossas células um teor vibratório que poderíamos dizer na falta de um termo melhor de baixa frequência de baixa qualidade em que elas estarão mais suscetíveis a aquelas energias que nós chamamos negativas a adoecerem ora todos nós já nos resfriamos várias vezes na vida e aí nós contamos a história do nosso resfriado por que eu me resfriei? ah, porque eu estava com o corpo quente e tomei água gelada eu acordei no meio da noite e pisei numa lajota fria e por isso eu me resfriei e aí nós não nos damos conta de um problema estatístico quantas vezes ao longo da nossa vida nós fizemos a mesma coisa e nada nos aconteceu porque naquele momento o nosso teor vibratório era completamente diferente e agora a ciência está também abrindo os olhos para isso para estudar aqueles casos que são mais raros mas que também tem que ser estudados e não descartados é o que o Jacques Berger chamava a hipótese incômoda essa deve ser deixada de lado por exemplo o Pasteur tinha um discípulo que não acreditava em micróbios em vírus em nada disso e uma ocasião para provar a sua descrença ele pegou um copo de água cheio de vibrião colérico e disse não existe vírus eu vou tomar essa água não vai me acontecer nada e tomou e não aconteceu por quê? o que aconteceu naquele momento naquele momento a sua fé a fé é o elo de ligação entre nós e os nossos objetivos naquele momento ele acreditou tanto que as células se impuseram um padrão vibratório que impediram a contaminação pelo vírus elas assimilaram o desejo dele a ideia de que ele não ia adoecer e elas não adoeceram há casos nessa mesma linha de freiras de religiosas da ordem de Madre Teresa de Calcutá que interagiam muito proximamente com os portadores de HIV e não contraíram a doença por causa desta fé de que elas estavam ali ao lado daquelas pessoas para servir agora é uma diferença entre ter fé e querer ter fé não é ser repetindo não vai me acontecer nada que vai não é bem assim é uma coisa profunda esse mesmo discípulo do Paster mais tarde com o estudo se convenceu da existência de vírus como é que eu fui fazer aquilo eu nunca mais fiz aquilo na minha vida e até perguntou o Paster mas tinha mesmo vibrião colérico tinha e tinha muito e esses casos são simples é que nós não observamos o nosso dia a dia quando o meu filho tinha 4 anos a minha filha que tinha então 7 para 8 pegou varicela e a varicela é altamente contagiosa se uma criança pegou na casa a outra certamente vai pegar e ele não dava importância para isso e ia brincar com ela todo dia até que um dia a gente disse definitivamente olha não vai mais brincar com a tua irmã porque tu vai pegar a varicela vai te dar essas coceiras ruins vai te dar febre tu não vai poder sair para brincar com os amiguinhos então não brinca mais com ela porque tu pega as varicelas sabe o que ele disse ele parou botou o dedinho em pé e disse assim eu não vou pegar a varicela porque eu sou gulizinho e eu tomo passe e não pegou e não pegou hoje ainda anteontem conversando com ele ele me disse olha hoje eu não teria essa coragem digo não é a coragem é a fé do discípulo do pasterno é isso exatamente é isso mas então Moacir a física quântica nos ensina uma nova forma de ver o mundo ver o outro e ver a nós mesmos perfeitamente desde Einstein que nos dizia o seguinte a vida não nos dá nem nos tira nada ela nos devolve aquilo que lhe oferecemos se eu jogar uma bolinha de tênis contra a parede eu só posso esperar que a parede me devolva uma bolinha de tênis com tanto maior velocidade quanto maior for a força com que eu jogar a bolinha contra a parede então nesse universo os vazios antigos da mecânica newtoniana são substituídos por reservatórios de energia alguns físicos com algum medo dizem até que alguns desses reservatórios de energia são reservatórios de energia inteligentes reservatório de energia inteligente é pra não dar o nome colônia espiritual porque energia não é inteligente energia é então com esta evolução toda nós sabemos por exemplo Newton e Leibniz descobriram ao mesmo tempo o cálculo diferencial integral por caminhos completamente diferentes mas por quê? porque estavam preparados é aquele aforismo dos antigos ocultistas quando o discípulo está preparado o mestre se manifesta o mestre pode ser uma outra pessoa uma ideia um acontecimento que desperta esse caso do Leibniz que eu me lembrei ainda há pouco é porque eu não quis interromper você por causa das mônadas do Leibniz mas essa questão que você agora lembrou do Leibniz e tal essa relação das mônadas leibnizianas com a física quântica você situaria como também alguma coisa que está na noosfera ou esse fato de dois cientistas sem se conhecerem sem se comunicarem descobrirem quase que simultaneamente a mesma coisa vai ao encontro do que a gente chama de noosfera vai e inclusive o Heisenberg um dos criadores da física quântica nos diz que a física quântica cada vez mais se aproxima de Platão aquela ideia de que a alma recorda e nós sabemos que nós espíritos recordamos muita coisa e quando estamos preparados então nós sintonizamos existem hoje muitos lógicos matemáticos que dizem que o número se por um acidente de evolução a humanidade não tivesse se tornado capaz de abstrair e assim criar a ideia de número essa ideia existiria em algum lugar à espera de que alguma mente ao evoluir pudesse captá-la então isso é o que hoje na ciência se chama um objeto platônico porque o número não seria só uma criação da nossa mente seria um encontro da nossa capacidade de abstrair com alguma realidade e esse detalhe da noosfera que é um detalhe muito importante e nós verificamos no dia a dia o que nós comentávamos antes os nossos filhos se familiarizaram muito mais rapidamente com os computadores do que nós pra nós o computador no início foi um mistério era uma máquina muito cara eu tinha medo de mexer nela pra não estragá-la e se eu apertar tal comando o que pode acontecer e o que não pode mas quando os nossos filhos nasceram essa ideia já estava no ar por assim dizer já estava nessa esfera pensante já havia átomos vibrando nessa frequência monas, elétrons havia energias desse tipo e eles simplesmente nasceram com isso presente na sua atmosfera pensante então tem muito mais facilidade em casa os meus filhos me ensinam o computador pois é as minhas sobrinhas também as minhas sobrinhas também em muitas casas isso acontece essa é a questão tem uma relação com a história do macaco sem tem uma relação muito interessante com essa história do macaco sem ela é muito ilustrativa e nos esclarece algumas coisas que foram perguntadas inclusive a Allan Kardec por que mil e oitocentos anos de humanidade para surgir o espiritismo por que não antes porque não estávamos preparados como é que um troglodita poderia ter ideia de um computador ou de um avião a jato à medida que vamos evoluindo em que vamos nos aperfeiçoando nós nos tornamos receptivos a essas ideias e realizamos as transformações isso acontece nas espécies em geral essa comunicação via mental essa comunicação por pensamento que é semelhante à comunicação de um elétron quando passa de uma camada para outra que não pode passar pelos níveis intermediários e Einstein diz que ele passa por um espaço chamado espaço de transcendência muito bem a história do macaco número 100 ilustra essa problemática da evolução da espécie foi uma experiência feita no Japão aliás a experiência surgiu sem querer surgiu por uma maldade de pessoas que alimentavam os macacos havia várias colônias de macacos e os macacos eram alimentados com batatas doces e uma vez uma dessas pessoas encarregadas de alimentar os macacos passou areia na casca das batatas antes de atirar para os macacos claro que eles não gostaram que foi desagradável mas era o que havia e eles foram comendo aquelas batatas com areia com areia mas uma macaquinha um filhotinho pegou a batata levou a boca sentiu areia e teve a ideia a percepção de lavar a batata na água corrente que tinha logo adiante a mãe viu a filha fazer aquilo e também lavou a batata e muitos macacos à medida em que viam os outros fazerem procediam da mesma maneira só que quando chegou a um determinado número aí a chamada massa crítica que a gente chama o macaco número 100 como pode ser o 101 102 apenas para citar um número quando um dos macacos digamos o centésimo macaco vendo o que os outros faziam fez a mesma coisa nas outras colônias de macaco que não tinham nenhum contato visual com esta os macacos também começaram a lavar as batatas a ideia o pensamento atingiu uma energia suficiente para se transmitir aos outros isso é muito interessante para que nós nunca desanimemos das nossas atividades em prol do amor da fraternidade do bem comum às vezes nos convidam para participar de um grupo de estudos para fazer assistência social enfim para fazer a caridade e nós pensamos mas eu sou um só no meio desse mundo todo tão conflituado o que que adianta eu chegar aí uma dorinha não faz verão é o que se diz não é isso? vamos lembrar a física eu só consigo fissão nuclear energia a partir do núcleo pela quebra do núcleo de urânio a partir de um certo número de átomos que é a chamada massa crítica só para exemplificar para pensar num número hipotético digamos que fossem necessários mil átomos de urânio para formar a massa crítica e houvesse 999 reunidos e passa um átomozinho por ali você não quer se reunir a nós nós estamos tentando obter novas e mais fortes energias não eu sou um só eu sou um só o que que eu posso fazer? e se ele entrasse no grupo conseguiria no mesmo instante ele era o formador da massa crítica quem sabe quando nos convidam para participar de algo em benefício da humanidade ao invés de pensarmos eu sou um só o que que eu posso fazer pelo mundo eu penso tudo está interconectado o pensamento não se perde e quem sabe eu seja o macaco número 100 que beleza hein que beleza então assim nesse ritmo zoológico né eu vou eu lembrei aqui de uma frase que corre por aí muita gente fala sobre aquela borboleta lá no japão dizem não é isso se uma borboleta bater as asas lá no japão nós vamos ter a repercussão desse movimento de asas de uma borboleta no japão aqui onde nós estamos é claro que isso aí do ponto de vista do exemplo é um exagero mas o que que a física quântica pode dizer a esse respeito é o exemplo isso é a lei da interconectividade é a lei da interconectividade o exemplo é exagerado obviamente mas se a borboleta a borboleta ao bater as asas provoca um deslocamento de ar existe a possibilidade mínima 1 sobre 10 elevado a mil de que encontrando determinadas condições atmosféricas mais adiante esse fluxo inicial de ar tão fraco possa se transformar num vendaval é claro que isso não acontece todo dia mas mostra a interconectividade por exemplo eu posso bater com a minha mão aqui na tampa da mesa se no momento em que eu bater a minha mão houver uma posição vibratória dos átomos da minha mão coincidente com a posição vibratória dos átomos da mesa que permita que a minha mão passe por aqui a minha mão vai passar através da mesa é possível mas não é provável talvez tenha que tentar um bilhão de anos para conseguir aquela situação causal mas o que de fato se aproveita desse exemplo desse dito da borboleta é que nós até por uma questão de defesa nós não percebemos tudo nós recebemos quatrocentos bilhões de unidades de informação por segundo e processamos quatrocentos bilhões de unidades de informação por segundo e processamos somente duas mil parte por defesa do nosso cérebro que ainda não teria condições de processar tudo aquilo e parte porque aquelas coisas que não estão de acordo com o paradigma vigente aquelas coisas que eu quero negar eu não vejo eu não processo eu nego no caminho por exemplo uma criança que em pequena visse espíritos protetores dos seus amigos e estivesse sendo criado num ambiente materialista hostila tudo isso se fosse levado a um psiquiatra materialista haveria uma porção de medicamentos que talvez bloqueassem isso e traria um grande prejuízo até a criança mas essa criança simplesmente pelo fato de sofrer censura você está louco vendo coisa que não existe etc se continuarmos assim possivelmente na fase adulta ela continuará vendo mas ela não negará conscientemente antes de chegar ao consciente ela vai bloquear aquele estímulo isso é loucura isso não existe e não vai registrar são aquelas coisas que nós não processamos por isso que o Edgar Morin juntamente com o físico um filósofo extraordinário lá da Unesco junto com o físico Basarabi Nicolesco no movimento da transdisciplinaridade nos disseram algo que é muito interessante e que nós encontramos no espiritismo existem diferentes níveis de realidade e cada pessoa percebe no nível em que está preparada para perceber por isso devemos respeito a toda forma de conhecimento pois é é uma coisa impressionante como quando nós temos um professor com a didática adequada os temas vão ficando tão mais interessantes do que normalmente já nos instigam não é isso qual é a sua palavra final lamentavelmente nós estamos ao final deste programa qual é a sua palavra final de associação entre essa maravilhosa conquista da física quântica ou do mundo ou da visão do mundo quântico e do espiritismo é até maldade porque nós temos pouco tempo mas essa nova visão do mundo quântico mostra exatamente que no universo tudo está interconectado se nós estamos interconectados o egocentrismo não faz nenhum sentido nós não somos seres isolados aliás em palavras da termodinâmica o sistema isolado está destinado a chamada morte térmica exatamente então se não estamos isolados e se nós nos interconectamos com todo o universo estamos vivendo exatamente aquela mensagem de fraternidade por que fazer o bem ao semelhante por que amar o semelhante por que a vida nos devolve aquilo que nós lidamos quem vive numa atmosfera de amor de felicidade de busca do conhecimento atrairá pessoas deste mesmo nível vibratório e conseguirá realizar a sua tarefa e se pudéssemos resumir todas as leis científicas em uma só esta seria a lei do amor James Dean nos diz que o astrônomo que o universo se parece mais com um gigantesco pensamento de amor do que com qualquer outra coisa isto e ele falou do nosso pensamento como mindens né exatamente mind que é a palavra inglesa para a mente não é isso para nós espírito não é isso espírito e os mindens nós professor Moacir Costa de Araújo Lima físico escritor professor didático extraordinariamente claro na sua exposição o Novos Rumos deixa aqui um preito de gratidão um penhor da nossa gratidão pela sua participação aqui no Novos Rumos muito obrigada pela sua participação pela sua visita aqui ao Novos Rumos a Rádio Rio de Janeiro lá do Rio Grande do Sul leve nosso abraço aqui aos nossos irmãos Chase obrigado e vamos ver se repetimos essa visita vamos claro estamos aqui sempre ansiosos pela sua visita renovada amigo ouvinte nós estamos encerrando mais uma grande edição do nosso programa Novos Rumos de Informação Cultura e Prestação de Serviços nós agradecemos a sua audiência a sua companhia e tenha uma linda quinzena até o nosso próximo encontro se Deus quiser a Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos a Rádio Rio e a Rádio Rio E aí